Eu agradeço também o convite da TV Nazaré, participar do Sírio é sempre uma honra e uma alegria e uma virtude que Maria nos concede. Eu agradeço muito a TV Nazaré por essa oportunidade de vir comentar um pouco o Sírio nos momentos finais. Agradeço muito a TV Nazaré pela oportunidade. Padre André, muito obrigado pelos comentários de hoje. Contamos ontem com o senhor e hoje de novo. Obrigado. Obrigado também a você, Marcos, a nossa Fundação Nazaré de Comunicação, sempre por estar aqui. Nós nos sentimos em família, em casa, e portanto, nós estamos aqui também transmitindo, tentando transmitir em palavras aquilo que muitas vezes nós não conseguimos. Tel. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a todos. E Nossa Senhora chega mais uma vez triunfante na sua casa. Até o próximo Sírio. Obrigado, Tel. Obrigado a todos que participaram dessa transmissão, aos nossos parceiros, à TV Liberal, à TV Cultura, à TV RBA, que juntos conseguimos levar o que de melhor aconteceu no Sírio de Nazaré. As emissoras em cadeia, a Rede Vida de Televisão, a TV Canção Nova, a TV Aparecida, a TV Terceiro Milênio, todas essas TVs estiveram junto com a gente, a TV Evangelizar também junto com a gente, e também a TV Redentor. Agradecemos a todas elas e a todos os profissionais da TV Nazaré, assim como os profissionais das outras emissoras que participaram com a gente. Muito obrigado e até o Sírio de número 222, em 2014. O povo de Deus, cadê a devoção a Nossa Senhora? Diga, viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora de Belém! Viva Nossa Senhora que está chegando! Volte o olhar para a berlina de Nossa Senhora! Nossa Senhora! Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com Teu povo, Viva Nossa Senhora! Pelas estradas da vida! Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria, vem! Pra Nossa Senhora estenda do amor! Vem conosco, vem caminhar! Vem caminhar! Santa Maria, vem! Viva Nossa Senhora! Ó, vem conosco, vem caminhar! Santa Maria, vem! Vê-nos e digam os homens, sem conhecer-se vão, Não negues nunca a Tua mão, a quem Te encontrar... Como é que é, povo de Deus? Ó, vem conosco, vem caminhar! Santa Maria, vem! Viva Nossa Senhora! Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco! Bendita sois nós entre as mulheres! Santa Maria, vem! E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte! Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco! Bendita sois nós entre as mulheres! E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte! Amém! Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco! Bendita sois nós entre as mulheres! E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte! Amém! Ó, vem conosco, estenda Tua mão! Viva Nossa Senhora! Ó, vem conosco, vem caminhar! Santa Maria, vem! Ó, vem conosco, vem caminhar! Santa Maria, vem! Mesmo que digam os homens, Tu nada podes mudar! Lutas por um mundo novo, dê unidade! Levanta a mão pro céu! Ó, vem conosco, vem caminhar! Santa Maria, vem! Ó, vem conosco, vem caminhar! Santa Maria, vem! Imaculada Maria de Deus, uma salva de palmas, viva Nossa Senhora bem forte! Uma salva de palmas a Nossa Senhora de Nazaré de Belém! Viva os devotos! Viva os promesseiros! Viva essa imagem peregrina! Viva a Igreja do Pará! Viva a Igreja de Belém! Viva a Igreja do Brasil! Diga bem forte, viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva a Mãe de Nazaré! Viva! Viva comada Maria de Deus! Coração pobre acolhendo Jesus! Tem que ser nas palmas, porque Nossa Senhora... Ela merece toda salva de palmas possível! Coração pobre acolhendo Jesus! Coração pobre acolhendo Jesus! Mãe dos aflitos que estão junto à cruz! Coração pobre acolhendo Jesus! 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 Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora de Belém, esse povo abençoado, estenda sua mão e cante. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre, acolhendo Jesus, Imaculada, Maria do povo, esse é o momento único. Obrigado, Senhor, Nossa Senhora, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto a Tu, Imaculada, Maria de Deus, Coração pobre, acolhendo Jesus, Imaculada, Maria do povo, Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto a cruz, faça ao Seu Pai, faça ao Seu Pai, Vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória do amor fiel que Maria gerou. Nossa Senhora está sendo tirada da Berlinda, assine para a Virgem Mãe, já está sendo tirada, e ela está sendo apresentada ao povo. Viva Nossa Senhora, essa Virgem Mãe, interceda por nós, Imaculada, Maria do povo, Maria de Deus, Maria que caminha com o Seu povo nas estradas, Viva Nossa Senhora de Nazaré de Belém, Mãe dos aflitos que estão junto a cruz, olhos abertos, olhos abertos, que a sede do povo, assumem fundo o que o medo diz, a imagem até a Praça Masílica, Dom Teodoro está trazendo o bispo auxiliar, com grande carinho e amor, Maria do povo, Maria desse povo de Belém do Pará, esse povo que reza, que clama no cílio de Nazaré, Imaculada, Maria despojada de toda glória, Viva Nossa Senhora, ela aparece nas escadarias, Mãe dos aflitos que estão junto a cruz, Viva Nossa Senhora, Viva Virgem de Nazaré, Viva Nossa Senhora, Coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada, Maria do povo, Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto a cruz, Uma entre todas foi a escolhida, Quero ver isso aqui tremer, Porque é pra Nossa Senhora, vai! Uma entre todas foi a escolhida, Com as mãos lá em cima, Conceito, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Vai! Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com o teu povo, Nossa Mãe sempre será, Maria, 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 cheia de graça e consolo, Venha caminhar com o teu povo, Nossa Mãe sempre será, Roga pelos pecadores, Mãe, Roga pelos pecadores desta terra, Roga pelo povo em que seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com o teu povo, Nossa Mãe sempre será, Maria, 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 cheia de graça e consolo, Venha caminhar com o teu povo, Venha caminhar com o teu povo, Nossa Mãe sempre será, E agora, De onde você estiver, No momento de profunda emoção, Estenda tua mão a Virgem Maria, E canta comigo, Cura-me com o teu mando de amor, Guarda-me na paz desse olhar, Cura-me as feridas, Que as pedras do meu caminho, Meus pés suportem pisar, Mesmo feridos de espinhos, Me ajude a passar, Se ficaram mágoas em mim, Mãe, Tira do meu coração, E aqueles que eu fiz sofrer, Peço perdão, Se eu combate o meu corpo na dor, Me alivia o peso da cruz, E desceda por mim, Minha Mãe, Junto a Jesus, Nossa Senhora, Estenda a mão pra Nossa Senhora, Nossa Senhora, Me dê a mão, Cuida do meu coração, Pra minha vida dar, Do meu destino, Nossa Senhora, Me dê a mão, Cuida do meu coração, Pra minha vida dar, Do meu destino, Do meu caminho, Cuida de mim, Sempre que meu pranto rolar, Põe-a sobre mim, Suas mãos, Aumenta minha fé, E acalma o meu coração, Grande a procissão a pedir, A misericórdia ao perdão, A cura do corpo e pra alma, A salvação, Pobres pecadores, Oh Mãe, Necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, Tem piedade, De nós, De joelhos aos vossos pés, Estendei a nós, Vossas mãos, Rogai por todos nós, Vossos filhos, Deus e irmão, Como é que é povo de Deus? Canta forte! Nossa Senhora, Me dê a mão, Cuida do meu coração, Da minha vida, Da minha vida, Do meu destino, Diga Nossa Senhora, Me dê a mão, Nossa Senhora, Me dê a mão, Cuida do meu coração, Da minha vida, Cuida a mão, Do meu destino, Do meu destino, Do meu destino, Do meu caminho, Cuida de mim, Mãe, Cuida de mim, Nossa Senhora, Me dê a mão, Mais uma vez, Nossa Senhora, Me dê a mão, Cuida do meu coração, Da minha vida, Da minha vida, Do meu destino, Quero ouvir vocês, Nossa Senhora, Me dê a mão, Nossa Senhora, Me dê a mão, Cuida do meu coração, Da minha vida, Do meu destino, Do meu caminho, Do meu caminho, Cuida de mim, Cuida de mim, Diga comigo essa frase, Ó Santa Mãe, Ó Santa Mãe, Se acaso eu cair, Se acaso eu cair, Não me deixe desistir, Não me deixe desistir, Canta.